Há quatro anos, Valéria não estava se sentindo bem. Eu era uma pessoa mais acelerada, estressada, ansiosa, cobrava mais, mais crítica. Por isso, ela decidiu se matricular no yoga. E as coisas mudaram completamente. Agora eu sou uma pessoa mais equilibrada, eu acho que... eu não sou mais estressada, né? Eu penso mais em fatores mais qualitativos para a minha vida. O yoga é cada vez mais popular no Ocidente. E não é por acaso. Num mundo cada vez mais estressado, corrido, acelerado. Muita gente tem dificuldade em se desconectar. Se a gente comparar o nosso corpo com uma panela de pressão, né? Aquela pressão vai crescendo, chega uma hora que ela pode explodir. Então, antes de chegar nesse ponto da explosão, a gente deve ir tirando isso, né? Tirando essa pressão, se cuidando, fazendo massagens, atividades físicas. Nas cidades têm sido cada vez mais comuns os spas urbanos. Verdadeiros oásis de paz e tranquilidade no meio da selva de pedra. São lugares em que é possível relaxar, tomando um banho de ofurô. Um escalda-pés aromatizado. Uma massagem com pedras aquecidas. Ou então, uma massagem indiana, com os pés. Todos os procedimentos ajudam no controle do estresse. Diminuição da ansiedade, melhora da circulação, alívio de dores, eliminação de toxinas e outros benefícios. Nesse spa, os homens já representam mais da metade da clientela. Os homens vêm muito buscando esse alívio de tensões, de dores, né?